O município de Alta Floresta tem ao menos dois casos de pessoas com covid-19 suspeitas de estarem com a variante delta da doença. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, que monitora os dois casos que testaram positivo para a doença, mas tem sintomas diferenciados dos registrados na forma convencional da infecção. Não foi informado detalhes se os infectados estiveram em viagem ou em contato com viajantes. A variante delta do coronavírus já está em mais de 100 países e continua a se espalhar rapidamente. Espera-se que ela se torne a variante dominante no mundo nos próximos meses. Até o fechamento deste boletim, a informação do boletim epidemiológico apontava que o município de Alta Floresta estava com 178 casos ativos da doença e 141 óbitos no total. Eu sou Débora Ramos de Alta Floresta para o boletim 90 segundos da TBO.